Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeteira Renata Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de personalizados Roda a vinheta! E o vídeo de hoje eu vou montar uma cestinha no formato de coelho Então vamos clicar aqui no aplicativo PixLab, vou vir em cancelar Vamos deletar esse texto na lixeira, ok Para o pessoal do Youtube que não estiver conseguindo ver a tela toda Aqui do lado tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar Vou vir aqui nesses dois quadradinhos, vou clicar em cor Vou clicar aqui em cor, cor branca, ok Vou vir aqui, ó gente, nos três pontinhos, vamos mudar o tamanho aqui da imagem Vou colocar o tamanho ofício, que é o A4 2480 por 3508 Ok, e deu aquele probleminha, né? Ultimamente no meu celular tem acontecido isso Se no seu acontecer, volta aqui, ó, nos três pontinhos Tamanho da imagem, e aqui ó, já tá aqui as medidas, é só dar o ok Aí ele volta ao normal, tá bom? Então é isso, gente Eu gosto até de mostrar que é para vocês não se assustarem Aí vou vir aqui em cima, no sinal de mais, galeria Vou buscar aqui meus moldes, meu moldezinho que eu fiz Cadê? Tá aqui ele Vou deixar esse molde, não, esse aqui tá sem limpar Tá vendo que ele tá todo branco? Então, eu vou pegar o limpo Eu vou deixar esse molde para vocês disponível lá no grupo No Facebook O link do grupo, gente, está aqui embaixo na descrição E fica dentro do álbum de moldes, tá? Aí vocês têm que salvar Fazer o download gratuitamente Tudo que está lá no grupo é tudo gratuito para vocês, tá? E fazer a limpeza dentro aqui, ó, do coelhinho, ó Mas deixando só essa parte aqui, ó, do rabinho Essa parte branquinha e as orelhinhas branquinhas Deixa eu abrir aqui a imagem, olha lá Eu fiz a limpeza do lado de dentro E deixei essas partes, ó, branquinhas, tá bom? Ok Não mexe, vem aqui, ó, na bolinha do meio azul Vamos no tamanho relativo É o mesmo procedimento, gente Para vocês, eu estou fazendo vários exercícios E mandando moldes para vocês treinarem, tá? Espero que vocês gostem Quem estiver gostando aí das aulas, dos moldes Coloca aqui, gente, para mim nos comentários Porque eu adoro receber comentários de vocês Olha lá, gente Se eu colocar em 100% Vai ficar quase assim Vai ficar muito em cima da linha Então a gente diminui aqui, ó Por isso que é bom colocar o fundo embaixo branco Como eu fiz, tá? Ó, diminuir para 98% Deixa eu ver como é que está Deixa eu tirar a seleção aqui Pronto Tirei a seleção, ó Deixei aqui, ó Deixo um espaçozinho sempre em cima e embaixo Que é para não correr o risco de cortar o seu trabalho Tá? Então agora que eu já ajeitei ele aqui na página Vamos colocar um cadeadinho Então vou vir aqui, ó Nos dois quadradinhos Cadeado Pronto Fechei a janelinha E vamos colorir Então para colorir Eu vou vir aqui, ó Ele não está selecionado Então vou pegar aqui, ó Em formas Se você não conseguir tirar a seleção Vem aqui Sinalzinho de mais E formas Dá no mesmo, tá? E a gente vai, ó Cobrir Esse super fácil de fazer, gente Ó A gente vai cobrir ele todinho Pronto Deixa eu só falar uma coisa para vocês Está vendo que a linha dele de contorno Não está preta Ela está um azul esverdeado Tá? Então cuidado com as cores Que você for colocar nesse molde Então aqui, ó Vou colocar aqui, ó O quadradinho em cima E vamos agora aqui Escolher uma cor Eu vou colocar É... Vou fazer Vou botar o rosa aqui E vou enviar para trás E vou mostrar para vocês O que eu estou falando Olha lá Vou enviar para trás Olha Está vendo? Ficou aparecendo rosa, né? Mas fica aparecendo em volta Esse verdeado aqui Então não fica muito legal A não ser que você corte bem em cima, né? Bem rentezinho Aí não tem problema, tá? Então eu vou Vou novamente aqui, ó E vamos mudar essa cor Deixa eu clicar aqui Eu vou colocar ele na cor azul Colocar ele nesse azul Ok Ele já foi para trás E para melhorar mais Esse destaque aqui, gente O que a gente pode fazer É dar uma sombra interna Eu não posso dar nem sombra Nem contorno Porque aqui, ó Está branco Eu não fiz a limpeza do lado de fora Então se eu der sombra Vai pegar aqui, ó, gente Em volta Para você poder dar sombra Sombra e contorno Que é na parte de fora Vocês tem que fazer a limpeza No eraser por fora Tá bom? Então eu vou dar uma sombra interna Por dentro Para ver se dá uma disfarçada Nessa linha Então eu vou vir aqui, ó Nesses dois quadradinhos Vou tirar aqui o cadeadinho Vou colocar o... Não, vou deixar os dois sem cadeadinho Para fazer isso Depois eu boto de volta Pronto Aí eu vou vir aqui, ó Em sombra interna Vou habilitar Olha lá Está vendo? A sombra Ela pegou Em volta aqui, ó De tudo Tá? Em volta de tudo Ok? E em volta do desenho Mas tudo pela parte de dentro Se eu fosse dar só o contorno E sombra normal Ia só pegar aqui em volta Mas na parte de fora Tá? Então a gente vem aqui, ó Nesse azulzinho E olha lá Aí a gente aqui aumenta tudo Coloca tudo Se quiser dar um azulzinho mais forte, ó Aí já fica Já olha lá Um sombreado Aí já disfarça mais, né? Então eu vou deixar até Deixa eu ver esse outro azul É, eu vou deixar esse aqui Esse mais forte aqui Tá bom? Aí fica até Aí agora já fica combinando a cor aqui Com a parte de dentro Já ficou legal, né? Agora aqui, ó Se você não quiser que apareça O seu trabalho, gente Aí é só Tem que fazer bem rente aqui, ó Tá? Assim Mas vai ficar aparecendo também Tá bom? Eu vou diminuir Eu só não quero que apareça O azul de baixo ali Essa sombra em volta Pra mim não tem problema Mas fica aí a dica pra vocês, né? Que às vezes a gente não pega Um molde muito bem feito Do lado de fora Por fora, né? Aí a gente tem essa opção De dar uma melhorada Então agora nós vamos salvar Tá? Esse é mais um modelinho Que eu quis mostrar pra vocês E também dar de molde Pra vocês treinarem Tá bom? Então eu vou salvar E vou voltar com Vou salvar Vamos lá na impressora Que a gente vai imprimir E depois de montar Então eu vou clicar Nos três pontinhos Exportar Salvar na galeria Pronto Já posso fechar Vamos lá na impressora Tá abrindo Clicar aqui em imprimir Vou pegar aqui meu trabalhinho Olha lá Vou selecionar Olha, ele tá quase pra fora A gente vai ajustar aqui ainda Não pode esquecer de ajustar aqui Tá? Mas vamos vir aqui primeiro Em seguinte Olha lá Aqui, ó Cortou, ó Tá vendo? Vamos vir aqui, ó Em configuração primeiro Minha impressora É essa daqui Tá? Número de cópias Então aqui você tem que colocar A sua impressora Número de cópias Eu vou fazer uma Papel A4 Que é o tamanho Papel A4 Que é o tamanho do papel, né? Aqui é o tipo de papel Que você for usar Papel fotográfico Ou papel normal Que é ofício Então isso aqui É muito importante Mais importante É aqui, ó A4 Papel Resolução alta E cor colorido E aqui sempre tem que olhar, né? O número de cópias Feito isso Conclui Aí agora Outra Isso aqui é o principal Acerta aqui Gente, lembrando que eu tô no celular Tá? Então Tem que ajustar aqui Do jeito que você colocar aqui Vai sair na sua impressão Tá? Então a gente ajusta aqui, ó Pronto Deixa eu centralizar certinho Já que ficou esse coloridinho em volta, né? A gente centraliza bonitinho aqui Pronto Tá desse tamanho Essa cestinha aqui Vai ser uma cestinha grande Que tá praticamente, né? Do tamanho da folha ofício Da folha A4 Se você quiser menor Ah, Renata Eu queria esse tamanho aqui Em vez de fazer uma cesta grande Eu quero fazer pra pequenininho Pra colocar docinho Pro que vocês quiserem, né? Bombom Né? Então Aqui no canal Nos vídeos anteriores De molde Daquelas forminhas pra doce Eu já ensino a fazer Pequenininho E colocar Numa folha só vários E também ensino o adesivo também A fazer adesivo E colocar em vários, tá bom? Então é o mesmo procedimento E já tá disponível aqui pra vocês E agora é só imprimir Eu vou imprimir E volto Pra gente montar essa caixinha Imprimi Já recortei com a tesoura Então Quem quiser saber Como é que eu faço pra recortar Já tem vídeo aqui no canal E eu vou deixar o link pra vocês Aqui embaixo Na descrição É um vídeo que eu faço Uma caixinha E no final do vídeo Eu faço recorte Da caixinha com vocês Então aqui, gente Olha Tem um pontilhadinho De leve Então eu vou dobrar Todas essas linhas Pontilhadas Então vou fazer uma marcação De leve Assim, olha Em todas as linhas E depois Deixa eu mostrar pra vocês Eu uso a régua Eu pego a régua E acerto A dobradura Tá? E faço a dobra Assim Então eu vou fazer Em todos os pontilhadinhos Pra depois vir colando Então Já fiz, ó Dos dois lados Aí aqui tem As abinhas, ó Pra colar E vou fazer aqui também Tem dois pontilhadinhos Então é o mesmo procedimento Amassa um pouquinho Depois acerta com a régua E ela fica assim, gente Aqui é a base Pra ela ficar em pezinha Aí eu vou passar cola Aqui, ó Nas abas E vou colar Por dentro Passa cola Dos dois lados Cola branca Normal Eu tô usando, gente O papel fotográfico 180 gramas Eu gosto sempre De usar A prova d'água Tá? Depois eu coloco A marca do papel Que eu costumo usar Na... Quem quiser saber, né? É só me perguntar Nos comentários Tá bom? Então eu vou colar aqui, ó Dos dois lados Desse lado também Vou fazer a mesma coisa E olha que bonitinha, gente Que ficou essa caixinha Aí vocês podem colocar, ó Ela em pezinha assim, ó Na mesa de festa Que fica linda Aí pode colocar dentro Balinha Com a embrulhadinha no papel O bombom O que vocês quiserem E a gente fez ela No tamanho grande Da folha ofício Então deixa eu passar Os centímetros Que ficou Então de altura Doze centímetros Aqui a parte da frente Oito E a base, né? Que é a lateral Aqui a base Quatro centímetros Tá bom? Então ela ficou, ó Grandinha, né? É porque o coelho Na folha ofício Ele é bem comprido Mas olha Pra vocês terem uma ideia A caixinha na minha mão Tá? Então Fica aí a dica Pra vocês De uma decoração Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Uma ótima Páscoa E até os próximos vídeos Tchau Tchau